Veja a amabilidade de vocês, conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 4, 5, 6 e 7, Filipenses 4, versículo 5, 6 e 7, não andem ansiosos. Ansiedade, o que é ansiedade? Isso aqui é uma explicação do significado da palavra, a origem dessa palavra no grego, a ideia de ansiedade, é uma ideia de uma coisa que foi rasgada ao meio, como forças puxando você assim, rasgando ao meio, como se estivesse sendo puxado por várias forças, a ideia até de uma tempestade que puxa um barco e partindo no meio, estrangulando, destruindo. A origem dessa palavra é isso, ansiedade como se estivesse rasgando, por dentro você está puxado de um lado, puxado do outro, ora pensa em uma coisa, outra pensa na outra, sente isso, e essa é a ideia da palavra ansiedade, ansioso. Então, há uma definição, ansiedade, ansio, nervosismo, é uma característica biológica do ser humano, quer dizer, todo ser humano, em maior ou menor grau, experimenta ansiedade, é todos nós, isso é natural do ser humano, alguns mais, outros menos, alguns por vários outros fatores, mas todos experimentam, que antecede momentos de perigo real ou imaginário. Você está atravessando a rua ali, e você está olhando, aí de repente você acelera e está vindo uma moto, não é? Na hora que aquela moto vem, dá aquele susto, seu corpo já era toda adrenalina no seu corpo, preparou você para um impacto, para aquela coisa. Isso é uma ansiedade que vem, essa força, não é? Que antecede momentos de perigo real ou imaginário, às vezes é imaginário, marcado por sensações corporais desagradáveis, tais como a sensação de vazio no estômago, coração batendo rápido, medo intenso, aperto no tórax, transpiração e outras alterações associadas à disfunção do sistema nervoso autônomo. Então, esses são alguns dos sintomas físicos aí também, que eu anotei de um outro site, pode passar. Aí, quais são os sintomas físicos da ansiedade? As pessoas experimentam isso, tá? Fadiga, insônia, falta de ar ou sensação de sufoco, picadas nas mãos e nos pés, confusão, instabilidade ou sensação de desmaio, dores no peito e palpitações, afrontamentos, arrepios, suores, frio, mãos úmidas, boca seca, contrações ou tremores incontroláveis, tensão muscular, dores, necessidade urgente de defecar ou urinar, dificuldade em engolir, sensação de ter um nó na garganta, dificuldades para relaxar, dificuldades para dormir, leve tontura ou vertigem, vômitos incontroláveis, sensação de impotência. Qual dessas aí você já teve ou não? Qual dessas? Às vezes, cada corpo e organismo reagem de um jeito, né? Cada pessoa é de um jeito. Às vezes você tem um tipo, outros têm outro tipo, mas cada um de nós tem algum sintoma físico, né? Dessa ansiedade que se instala. Aí o pessoal vai falar, existe ansiedade crônica, precisa de tratamento, remédio, existem outros menores, existem desequilíbrios físicos, químicos, que não é a minha área e não é o que eu vou falar aqui, né? Mas há tudo isso. Mas isso aí aborda como o nosso corpo, a nossa mente é prejudicada pela ansiedade. E aí as pessoas estão cada vez mais sendo contaminadas pela ansiedade. É o que eles chamam de transtorno de ansiedade, é a doença. Mas todos nós em maior ou menor grau. Às vezes temos também ansiedade nem por nenhum perigo. É por algo que você tem que fazer e você fica ansioso. Ou algo que você tem que receber e você fica ansioso também. E a gente pode controlar, reduzir a ansiedade. É o que a Bíblia fala, é o que a Palavra de Deus nos manda, é o que Paulo nos manda, é o que o Senhor Jesus nos fala, é o que o apóstolo Pedro nos fala. Hoje eu quero, e nós já falamos, já pregamos, nós já estudamos esse assunto, eu quero ser bem simples e direto na minha abordagem hoje sobre ansiedade aqui, sobre esse aspecto. Então vamos lá. Esse texto também é um texto que a gente tem que decorar, que o apóstolo Pedro fala, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Deus. Esse é um texto muito bom. Então o que nós podemos fazer? Primeiro, primeiro, cuide do que pode ser cuidado. Paulo escreve aos filipenses, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Ele diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Alegrem-se. Do que depender de vocês, tenham atitude, tenham disposição de se alegrar, de se regozijar, de viver felizes. É uma ordem, é um mandamento. Vocês podem fazer isso. Vocês podem viver alegres, diz o apóstolo Paulo. E aí, aí entram as pesquisas e falam assim, o que faz com que mais gente fique infeliz? Mais com que as pessoas fiquem tristes? É quando a pessoa perde, perde a capacidade ou a consciência de que ela pode fazer algo. Quando as pessoas se veem como vítimas, quando alguém se vê como vítima da vida, vítima do destino, vítima do acaso, vítima da família, do marido, da esposa, dos filhos, vítima da igreja. Quando você se vê como vítima, quando a pessoa entende que ela não tem mais poder de fazer nada e ela está jogada à sorte, à deriva, isso é uma pessoa cada vez mais infeliz e triste. Ou seja, quantas vezes mais nós nos vemos como incapazes, impossibilitados, mais infelizes seremos. Por isso que Paulo dá uma ordem e fala assim, vocês podem se alegrar, vocês devem se alegrar, vocês têm que tomar essa atitude de ser feliz, eu não estou pedindo, eu estou mandando, diz o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus também mandou e os apóstolos também mandaram. Você pode se alegrar, você deve se alegrar no Senhor. E nada destrói mais uma pessoa, nada destrói mais alegria do que a pessoa que olha para si mesmo, olha para a vida e diz assim, não depende de mim. Não depende de mim. Eu estou sendo levado, eu sou jogado, as circunstâncias me conduzem. Não depende de mim. Num asilo de pessoas bem idosas, muitos idosos estavam morrendo. E os enfermeiros, os cuidadores faziam tudo por eles, eles não faziam mais nada. Aí um dia um psicólogo chegou lá e falou assim, olha, é isso que está matando esses idosos. Dê a eles responsabilidade de algo. E aí eles arrumaram plantas. E deram plantas para cada um daqueles idosos. E plantou. E falou para cada um deles, você vai regar, você vai cuidar. Depende de você. Que essa planta cresça e floresça. Os idosos começaram a fazer isso. Pararam de morrer. Pararam de morrer. Acabou o índice de mortalidade do asilo. Percebam. O que eles perceberam? Eles se veem como inúteis. Eles se veem como pessoas sem responsabilidades. Nada depende deles. Nada depende deles. A vida perdeu utilidade, importância. A partir do momento que eles ganharam uma responsabilidade. Vocês podem fazer isso. Vocês podem cuidar dessa planta. Nesse momento, eles começaram a melhorar. O sistema imunológico melhorou. Eles começaram a ser motivados. Quer destruir o seu filho? Não dê responsabilidade para ele. Não deixe ele fazer. Coitadinho, tem 16 anos. É muito criança. Por que ele vai lavar prato? Limpar a casa? Arrumar a cama? É muito criança. Faça isso com seu filho. Você vai criar uma pessoa indolente. Por exemplo, no interior da Bahia, isso aí eu não faço julgamento porque não tem nenhuma base de dados. Mas apenas da minha observação. O pessoal mais antigo do interior do Nordeste. Por que algumas áreas do Nordeste são às vezes mais atrasadas? O pessoal mais antigo, daqueles que eu conheci, eles têm uma visão do mundo muito fatalista. Muito fatalista, assim, a si mesmo a vida. Eu já escutei isso muito. Dos mais antigos. Os jovens já são diferentes. É assim mesmo. A pobreza, a miséria, é assim mesmo, meu filho. Já vi gente falar assim. A gente passa necessidade, passa fome, mas é porque Deus quis. A ideia do fatalismo, nada pode ser mudado. Nada pode ser transformado. É assim mesmo. Aí o cara está na miséria, está na fome, está na pobreza. Ele fala assim, nós não podemos alterar a realidade. Nós não podemos alterar nem a nossa história, nem a nossa vida. Aquela teologia fatalista. Aquela teologia fatalista. Nós somos vítimas dos imperialistas, capitalistas, dos europeus que nos roubaram. E nós sempre nos vemos como coitadinhos. E nós sempre nos vemos como coitadinhos, sem interferir na nossa história. Mas sempre, sempre assim. Então, quanto mais uma pessoa, quanto mais uma pessoa, deixa os outros decidirem por ela. Quanto mais ela se vê, ela se vê como vítima de outras realidades, mais infeliz ela será. Se você está num trabalho, que você acha que lá o seu trabalho não é reconhecido, o seu potencial não é valorizado. O seu chefe te persegue. Você está infeliz no seu trabalho. Se você está em qualquer ambiente, se você percebe, ah, eu não posso fazer nada aqui, que eu não sou reconhecido. Se você, às vezes nós como cidadãos brasileiros, às vezes nos sentimos infelizes como brasileiros, porque parece que não podemos alterar a nossa realidade. A nossa realidade. Você entendeu? E aí as pessoas mais infelizes, tristes, são pessoas assim. A minha vida não pode mudar. O meu casamento não pode mudar. Mas isso é culpa do meu pai, é culpa da minha educação, é culpa da minha mãe, é culpa do meu tio, é culpa do governo, é culpa daquilo, é culpa daquilo. Ah, eu sou assim mesmo, porque eu sou melancólico. Ah, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa... E você vai se aceitando, você vai aceitando. Você vai aceitando esse tipo de coisa. Não, mas é o meu jeito, eu tenho essas dificuldades e tal. Você vai aceitando e transferindo. Agora, Paulo diz, olha, vocês podem se alegrar. Você pode ser o autor dos seus sentimentos, da sua própria história. No domingo passado, eu terminei a pregação citando Victor Franco, um médico psiquiatra judeu, que foi lá para a Auschwitz, foi para o campo de concentração, ficou três anos lá, perdeu o pai, mãe, esposa, irmão, perdeu tudo lá. Mas ele chegou lá no campo de concentração, quando ele viu os homens correndo e se matando, e agarrando a cerca elétrica para se matar, ele tomou uma decisão. Aqui dentro de mim, os soldados nazistas, eles podem me prender, me bater no meu corpo, mas aqui dentro de mim, como eu vou me sentir, nenhum soldado vai determinar. Nenhum nazista vai determinar. Nenhum Hitler vai determinar o que eu sinto dentro de mim. Então, Victor Franco saiu do campo de concentração e se agigantou, e foi um dos maiores homens do século XX, um dos maiores intelectuais, um dos maiores psicoterapeutas do mundo, escreveu livros que já venderam milhões, porque ele decidiu no campo de concentração que ele não seria vítima, que ele não se veria como vítima, que ele não se abateria pelos soldados, vivendo no inferno que era o campo de concentração, que a maioria dos que ali passaram, saíram de lá traumatizados, derrotados, estressados, para baixo, mas ele decidiu. Dentro de mim, sou eu que vou decidir o que eu vou sentir. Você entendeu? O nosso problema é isso, nós somos muito assim, nós achamos que é tudo culpa dos outros. O Brasil é pobre porque os europeus nos roubaram. Ah, o Brasil é isso porque os Estados Unidos fazem aquilo. Essa conversa da esquerda, que é uma idiotice, uma estupidez, que leva a América Latina, um imbecil da América Latina para a cova, e não reconhece, os caras lá são melhores, são mais competentes. São mais competentes, nós somos incompetentes. E nós ficamos culpando os outros em todos os sentidos. É culpa do governo, é culpa daquilo, é culpa daquilo. E a nossa própria vida vai sendo determinada pelos outros. Paulo está preso, mas ninguém determina o que ele sente. Paulo está preso, mas o imperador romano não diz o que ele tem que viver e sentir. Paulo está ameaçado de morte, mas no coração dele está cheio de alegria. Porque essa atitude que Paulo diz, vocês podem se alegrar. Vocês podem ser felizes. Vocês podem viver essa alegria. O Senhor dá essa alegria. Vocês podem fazer isso. E não aceite nada além disso. E não aceite nada além disso. E não caia nessa autocomiseração. Não caia nesse sentido, não caia nisso. Aí eu coloquei aqui alguns mitos, por exemplo, da vida descontrolada. Quando a nossa vida está descontrolada, Quando você sente que a vida está perdendo o controle, mais ansioso a gente fica. Mais ansioso a gente fica. Tem uma música do Chico Buarque que fala isso, né? Da Roda Viva. Ele fala assim, ó. A gente queria, eis que chega a Roda Viva e carrega o nosso destino para lá. Ele diz assim, no começo a gente queria determinar. Mas eis que chega a Roda Viva e nos leva para lá. A gente queria muita coisa, mas eis que chega a Roda Viva e nos leva. Roda mundo, roda peão. O mundo rodou de repente. Nas dobras do meu coração. O que a música do Chico Buarque está dizendo é, Às vezes você pensou em fazer certas coisas. Você sonhou, você autodeterminou. Mas a vida te engoliu. E você entrou numa Roda Viva. Entrou numa Roda Viva, numa Roda Viva. E você não consegue parar. E parece que a vida está indo, embora, indo embora, indo embora. E você vai ficando ansioso. Você não está vendo a sua vida passar, nem fazendo o que você queria fazer. E a vida está levando, a vida está levando. E a Roda está levando. E às vezes a gente fica extremamente ansioso, infeliz, porque a vida está fugindo de nós. E aí um dos mitos que nos leva a isso, daí eu coloquei. Primeiro, mito, é o tempo. A maioria das pessoas diz assim, eu não tenho tempo para fazer o que eu queria fazer. Eu não tenho tempo para ser quem eu gostaria de ser. Eu não tenho tempo. Eu gostaria tanto de me dedicar aos meus amigos. Eu gostaria tanto de me dedicar à oração, à palavra de Deus. Eu gostaria tanto de ser mais feliz e cultivar a minha vida interior, a minha vida espiritual. Mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O tempo está fluindo, o tempo está indo. E você vai, mas está passando, está passando. Eu não tenho tempo para nada. E aí, isso é um mito, porque todo mundo tem tempo. O tempo é igual para todos. O tempo só precisa ser bem administrado. O tempo só precisa ser bem vivido. Você só precisa tomar uma decisão. Eu vou viver o hoje. Eu não vou viver o amanhã. Porque a preocupação com o amanhã rouba o poder do hoje. Você fica tão preocupado com o que vai acontecer amanhã, que deixa de viver hoje. Hoje é o que nós temos. Você fica tão preocupado com o que aconteceu no passado, que não vive hoje. Hoje é o que nós temos. Então, hoje é o dia. Hoje é o momento. O que eu quero fazer? Eu quero mudar de carreira. Eu quero mudar de trabalho, de profissão. Talvez você não pode mudar hoje, mas você pode, se você planejar, você pode mudar daqui dois, três anos. Ah, eu estou infeliz nisso, eu estou infeliz naquilo. Eu quero aprender isso, eu quero aprender aquilo. Tudo depende de você tomar uma decisão. Se você tomar uma decisão assim, eu vou fazer coisas novas da minha vida. Eu vou aprender. Eu vou realizar coisas diferentes. Eu vou ter uma vida diferente. E eu vou começar a mudar. O tempo não vai impedir. O brasileiro passa, em média, três horas e trinta minutos na internet. Por dia. Primeira vez que eu vi isso, eu pensei que era por semana, mas é por dia. Ganhou da televisão, passava três horas e meia. Agora, o que ele está fazendo lá? Qual é as coisas? O tempo, todo mundo tem tempo. Então tem gente que fala assim, ah, mas eu queria aprender algo, eu queria fazer algo diferente. Eu queria... Você precisa decidir. Eu quero. Você pode. Você tem tempo. Tempo você tem. Agora, o problema é que a nossa vida é desorganizada. Se você parar e fazer, por exemplo, eu vou ficar uma semana sem assistir televisão. Você vai ver como você tem tempo. Uma semana sem internet. Você vai ver como você tem tempo. Você parou para fazer. Você vai ver como a vida flui uma semana sem isso. Você vai ver como o tempo sobra. Como você vai ter tempo para meditar, para refletir, para orar, para conversar com seus filhos, sua família. Você vai ter tempo. Porque isso é um mito que engole as pessoas, as pessoas aceitam, vivem uma vida corrida, agitada, perturbada, ansiosa. Parou. Parou a roda viva, vou descer e vou fazer o que eu sempre quis fazer. Quantas coisas você já pensou em fazer e parou e desistiu? Quem sabe você pode retomar agora? Um dia eu estava viajando para a Bahia no ônibus e vi um homem, conheci um homem, que ele falou assim, completei agora 60 anos, me aposentei, consegui me aposentar. Agora eu vou fazer o grande sonho da minha vida. Já passei, me matriculei, entrei na faculdade de medicina. Vou ser médico. Com 60 anos de idade ele entrou na faculdade. Esse é um homem determinado, não é não? Você talvez chegue, ah, minha vida não tem mais nada. Há possibilidades, há coisas tamanhas que você poderia fazer, que Deus nos dá tempo, no reino de Deus, na obra de Deus, no desenvolvimento pessoal, intelectual, espiritual, tanta coisa. É só você parar, falar assim, ó, vou parar a roda viva hoje e a minha vida vai tomar o rumo que Deus quer para ela. Deus não quer que eu viva sofrendo, infeliz, estressado, ansioso, nervoso. Deus não quer isso para mim. Eu conheci um pastor, um amigo meu, um homem de Deus, mas ele era uma pessoa que assumia muitos compromissos. Toda vez que você ia conversar com ele, parece que ele estava apressado ou atrasado com alguma coisa. E eu falei, que coisa ruim você conversar com alguém assim, eu tomei uma decisão, eu nunca quero parecer ser assim, que está sempre apressado, você vai falar com ele, ele assumia dois, três compromissos na mesma hora. Então a pessoa está sempre agitada, sempre correndo, sempre preocupada, sempre ansiosa, não consegue parar, aí você olha assim, a vida passou e eu não vivi, a vida foi, 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 eu não percebi, meus filhos cresceram e eu nem os observei, meus filhos já estão adultos e eu nem percebi, para onde foi a minha vida, olha o que eu fiz, você entra na roda viva. Tempo, isso é um mito que leva o estresse, o esgotamento, a ansiedade e é uma falsa narrativa que nos prende. Segundo, finanças, tem muita gente estressada, angustiada, ansiosa por causa das finanças, por causa que perdeu o controle, perdeu o controle, isso aí a gente já estudou aqui na escola dominical, é você colocar no papel, é você falar assim, eu posso controlar os gastos, eu não vou gastar mais do que eu ganho, eu vou ter um controle, eu vou andar dentro, eu vou fugir das propagandas, das mentiras, da indústria, é isso daqui. Não vou viver, vou parar de viver fora do meu orçamento e vou aceitar aquilo ali que Deus me deu. Tem que ser um mito, tem, não, mas ninguém consegue, se eu não fizer dívida eu não consigo nada, outra mentira, outra mentira. Tem um ministério que chama assim, vivendo sem dívidas, eles pregam, eles pregam, eu não, mas eles pregam que dívida é pecado, que nenhum crente devia fazer dívida, nem financiamento, porque a Bíblia diz, ah, ninguém fica isso devendo coisa nenhuma, nem para o banco, nem para nada, então você não pode ficar devendo nada para ninguém. E eles pregam, eles ensinam isso, que dívida é uma mentira do diabo, quanto mais financiamento, quanto mais juros você paga, mais preso você está. Que prende as pessoas, escraviza as pessoas, sufoca as pessoas, e aí vão vivendo perturbados, angustiados, por quê? Por causa da pressão, você precisa fazer financiamento, você precisa se endividar, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquilo e de repente você está angustiado. Esse é o desafio que nós temos. Controlar, quanto mais descontrolado estiver a sua vida financeira, mais ansioso você vai viver, mais nervoso você vai estar. Você pode parar, você fala assim, meu, eu estou endividado, coloque no papel, coloque no papel e faça um plano, daqui dois, três anos eu vou pagar tudo. Você vai ver o que é tranquilidade, o que é serenidade, pare de gastar descontroladamente, pare de viver fora, a pessoa aí vai viver ansioso mesmo. Tudo, tudo, tudo nos chama para comprar, para gastar, para gastar, parcela em dez vezes, em quinze vezes, vai parcelando, vai parcelando, daqui a pouco você está estrangulado, a ansiedade está te estrangulando, porque você perdeu o controle, perdeu o controle. Finanças e terceiro mito, esses são mitos que levam as pessoas a essa escravidão da ansiedade, infelicidade, mitos do nosso tempo, tempo, finanças e saúde e alimentação. Um filósofo antigo que dizia assim, você é aquilo que você come, não é? Você é aquilo que você come. Eu nunca levei a sério a alimentação, até um dia, e eu já contei essa história aqui, que eu ouvi o pastor Jonathan dos Santos, do Vale da Benção, Missão Antioquia, que ele deu um testemunho para os pastores, eles estavam com 60 anos de idade, e Deus tinha falado com ele que ainda ia usar ele durante muitos anos para pregar a palavra. Mas ele estava com alergia na voz, que ele não conseguia, não estava conseguindo pregar mais. uma alergia, uma alergia imensa, dores no corpo, fraqueza, indisposição, e ele procurou todos os médicos, e os médicos não descobriam o seu problema, não descobriam o seu problema. E o pastor Jonathan foi, alguém indicou para ele uma clínica da igreja Adventista, que trabalha só com alimentação natural, e ele foi naquela clínica. E o Jonathan disse que lá, ele falou, você vai tirar esse alimento, refrigerante, vai tirar isso, vai tirar isso, vai tirar isso. E você vai só se alimentar de coisas naturais e vivas. E o Jonathan começou a fazer isso. Ele disse que Deus o curou. Ele disse que foi um milagre espantoso que aconteceu com ele. A voz dele voltou, todas as alergias sumiram. Todas as alergias sumiram. A voz dele voltou, a disposição dele, tanto é que ele começou o ministério agora, com quase 70 anos, de plantação de igrejas no sertão nordestino. Está invadindo o sertão com igrejas, o pastor Jonathan, criando um movimento de avivamento, de evangelização nas cidades do sertão, que ainda não tem igreja. O homem está em uma força e em um vigor extraordinário. Ele diz assim, mudei a minha alimentação. Mudei a alimentação. Comecei a comer só o que é natural. Só o que é aquilo que Deus permitiu. E ele falou, é assim que eu vivo e estou cada dia mais forte no Senhor. Quando eu ouvi isso, eu comecei a pensar. Segunda vez, o pastor Rick Warren dos Estados Unidos, pastor da grande igreja lá, um dia ele estava fazendo batismo. Ele é da igreja Batista, batiza por imersão. E quando ele batizou um monte de gente, chega uma hora que ele não estava aguentando mais batizar, que estava todo mundo gordo na igreja. Aí ele teve um pensamento na cabeça dele, ele falou, nossa, quanta gente gorda tem na igreja. Aí imediatamente ele olhou para ele, ele falou, também estou gordo. 30 quilos acima do peso. Aí Deus falou para ele, está tudo errado. Aí ele foi lá e pediu perdão para a igreja, porque ele estava se alimentando de maneira errada a vida toda, não cuidando bem do templo, que era o seu corpo. Pediu perdão para a igreja e lançou um desafio. Estava pregando de Daniel, que fala lá do jejum de Daniel, da dieta de Daniel. E a partir dali ele fez um desafio. Quem quer viver de maneira saudável, pedir perdão de não cuidar bem do corpo e mudar. E aí se levantou na igreja dele milhares de pessoas. E aí junto com profissionais da igreja, ele começou o plano Daniel. Escreveu um livro sobre isso, que ajudou a igreja dele a perder não sei quantos mil quilos. E o povo entrar em forma e cuidar bem do corpo. Todos com problemas físicos, de saúde, começaram a alterar os seus hábitos alimentares. A sua saúde. Muita gente se sente mal, não dorme bem, indisposição, mau humor, alimentação inadequada, e por aí vai. Eu ouvi um psiquiatra de São Paulo, crente, falando que ele vivia extremamente mal humorado, irritado, e a sua irmã chegou e falou para ele assim, seu problema é sono. Durma uma hora a mais toda noite. ele começou a dormir a mais, ele sarou daquele problema que ele estava. O nosso corpo está integrado. Nós somos um só. Corpo, alma e espírito. Se o nosso corpo, você não se alimenta bem, você não cuida bem dele, você vai ficar assim. Charles Spurgeon, um grande pregador, uma vez foi no culto com um amigo dele, e antes do culto, o amigo dele comeu, encheu a barriga. Chegou na hora do culto, o amigo dele falou, e o culto hoje está fraco, o Espírito Santo está apagado aqui hoje. Aí o Spurgeon olhou para ele e falou assim, não é o Espírito Santo não, é você que está com a barriga cheia demais, não põe a culpa no Espírito. O que o Spurgeon quis dizer, quando você está indisposto fisicamente, isso afeta o seu espírito, isso afeta a sua alma. Quando você não cuida bem do seu corpo, quando você não se alimenta da maneira adequada, todas as outras coisas vêm daí. Então isso é um outro mito, que aí eu falava assim, mas é impossível cuidar da alimentação, é impossível. E daí uma vez eu aceitei o desafio, eu vou cuidar da minha alimentação. E eu falei, é mais fácil do que a gente pensa, é mais fácil do que a gente pensa, é mais saudável do que a gente pensa, é só você tomar uma decisão, eu vou fazer isso, em nome de Jesus. E parar de entender isso, como isso é coisa chata, isso você tem que falar, isso é uma coisa espiritual, isso é uma coisa espiritual. Você quer, você precisa tomar essa decisão. Amém? Isso são mitos. Você está indisposto, está sonolento, você está isso, está aquilo, pense sobre isso que eu falei, sua vida está passando, sua vida está descontrolada, você está vivendo debaixo de ansiedade, será que você está vivendo mal, se alimentando mal, gastando demais, gastando demais, o tempo foge, você perde tempo com bobagem, a vida sua está fluindo, você pode parar, e dizer assim, eu vou, eu vou controlar o meu peso, eu vou controlar o meu tempo, eu vou controlar o dinheiro que Deus me deu, isso é o que Deus deu para a gente cuidar. Amém? Você tem cuidado bem, do seu tempo, do seu templo, que é o corpo, e do dinheiro, a mordomia que Deus deu para você, se você cuidar bem disso, essa é a parte que Deus nos deu para cuidar, você cuidou bem disso, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a primeira parte, segunda parte, do versículo, é confio que não podemos cuidar, tem coisa que nós não podemos cuidar, Paulo diz, olha, agora você não pode, então o que você vai fazer? Não se preocupe com nada, não se preocupe com nada, a ansiedade é inútil, destrutiva, pagã e enganadora, a ansiedade cria problemas, problemas que não existem, a ansiedade aumenta os problemas, e diminui nossa capacidade de resolvê-los, se aumenta o problema, e diminui, eu não vou poder resolver isso, a ansiedade, tira os olhos de Deus, e coloca nas circunstâncias, a ansiedade, tira os olhos da eternidade, e coloca nas coisas temporais, é isso que a ansiedade, ela nos engana, ela aumenta o tamanho dos nossos problemas, ela tira os nossos olhos de Deus, ela tira os nossos olhos da eternidade, e coloca aqui, coloca nesse mundo, nessa história, e você fica cheio de preocupações, de coisas, com a ansiedade, a ansiedade ela rouba, ela engana, ela prende as pessoas, e às vezes você não percebe, às vezes o nosso foco, o nosso olhar, está se perdendo por causa disso, quantos problemas que a gente cria aqui, jamais existiu? Quantos problemas? Uma senhora andando no ônibus, sentou no ônibus, tarde da noite, sentou do lado dela um homem, mal encarado, feio, ali, ela sentada do lado dele, naquele percurso de ônibus, ela já ficou imaginando, esse homem vai me assaltar, já começou a pensar, e quanto dinheiro eu tenho? E vai levar o meu cartão, vai levar meus documentos, esse homem vai levar, será que ele vai bater em mim? Será que ele é violento? Será que ele vai dar um tiro? Será que eu vou morrer? Ai meu Deus, e como vai ficar a minha família? Ela já começou a pensar tudo, ai o homem pegou uma bolsa, que ele estava, ai enfiou a mão na bolsa, e ela falou, vai sacar a arma agora, e a viagem inteira, a mulher suando frio, suando frio, suando frio, suando frio, é agora o assalto, é agora o assalto, o tempo inteiro, já tinha imaginado, todas as possibilidades, o que seria dela, como seria, já tinha pensado em tudo, até no velório, ela já estava pensando, aquele homem enfiou a mão, e quando ele tirou dentro da bolsa, tirou uma bíblia, e ele abriu a bíblia, você é crente? Eu sou crente irmã, paz do Senhor, paz do Senhor, você entendeu? A pessoa cria, aumenta, alimenta, 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 e viaja, e possibilidades, e as vezes vai virando uma doença, e está ali do seu lado, um irmão em Cristo Jesus, a benção de Deus, mas a ansiedade vai aumentando, vai problematizando, vai fazendo com que os nossos olhos, fiquem fechados, quem sabe você é assim, quantas coisas você já pensou, que ia dar errado e não deu, quantas coisas você planejou, e não deu, pense nisso, quantas vezes a gente faz, ah, mas isso aqui é aquilo, pense, pense nessas coisas, quantos problemas que você criou, na sua cabeça, que nunca, que você pensou que o fulano, estava pensando, que ia acontecer aquilo, que ia acontecer aquilo, e essa coisa, quantos problemas, então, a ansiedade faz isso, e mais, a ansiedade, tira o nosso olhar de Deus, tira o nosso olhar de Deus, o livro do Apocalipse, foi escrito por quê? Porque os cristãos, estavam sendo perseguidos, os apóstolos, já tinham morrido, só tinha sobrado o João, os cristãos, estavam achando, que a igreja, poderia acabar, e estava daquele jeito, aí, Jesus aparece para João, e fala, João, sobe, e João subiu, Apocalipse 4, e ele viu uma porta aberta no céu, aqui as portas estavam fechadas, mas no céu, as portas estavam abertas, e quando ele olhou, viu o trono, e alguém sentado no trono, e quem estava no trono, não era César o imperador, quem estava sentado no trono, era o Senhor Jesus Cristo, para dizer para ele, a igreja, está debaixo do controle, do soberano Deus, ela nunca perdeu, ele nunca perdeu o controle, nunca, nunca, as vezes a gente fica achando, que a nossa vida está elevada, para isso, para aquilo, aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos, aquilo que nós não podemos, o Senhor vai cuidar, Deus vai cuidar, Deus vai dirigir, confie nele, confie nele, ele está sentado no trono, reinando soberano, sobre o céu e a terra, ele domina, sobre todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, então, isso daí, é para acalmar o nosso coração, para dizer, olha, é assim mesmo, isso é para acalmar a nossa alma, para tirar os olhos, dessas circunstâncias, desse mundo, aí você fica assim, ah, a crise do Brasil, olha o preço da gasolina, vai faltar água, e vai ter impeachment, vai acabar tudo, não sei mais o que, a Petrobras vai acabar, e você fica nessa maré, de pessimismo, olha além disso, veja a porta aberta no céu, e alguém sentado no trono, reinando para sempre, o Senhor Jesus Cristo, nada escapa ao seu poder, nada foge do seu controle, Ele controla as nossas vidas, tudo está debaixo do controle de Jesus, você crê nisso ou não? Então confie, confie naquilo que você não pode cuidar, confie, aí o texto Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, como que a gente faz? Orando, orando, em tudo diz Paulo, não se preocupe com nada, e em tudo, tudo diante de Deus, coloque todos os momentos, coloque na presença de Deus, coloque diante do Senhor, em tudo, uma vez eu ouvi uma irmã, falando, dando testemunho, testemunho, ela disse que orou para Deus, e Deus deu uma vaga de estacionamento, que ela precisava estacionar o carro, e eu ouvi as testemunhas, e eu falei assim, pedido meio, inútil, né, e eu fiquei pensando nisso, olha, já tem tempo, não é de hoje, já tem anos e anos, que eu estou remoendo isso daí, esse dia eu fui para a Unesp, aí eu estava indo para a Unesp, eu falei assim, não vou achar lugar para estacionar, aí eu falei, bom, mas aquela mulher orou aquele dia, mas eu não concordei muito com a oração dela, acho que não é muito certo, ficar pedindo um lugar para estacionar, tanta coisa para pedir para Deus, eu vou pedir isso, mas eu estava refletindo nisso, e eu precisava ir lá para a Unesp, eu sabia, era um horário que lá não ia achar vaga, e aí naquela hora eu pensei assim, senhor, se o senhor quiser dar uma mãozinha para mim, eu não acho ruim não, eu preciso chegar lá, estou atrasado, eu preciso, aí eu fui, na hora que eu cheguei lá, tinha uma vaga, bem assim na frente, bem onde eu ia descer, e não precisava nem fazer baliza, era só entrar e pôr o carro, eu até desci e olhei, para ver se não era de idoso, não era de paralítico, olhei as três vezes, para todo lado, perguntei para o cara, pode parar, ele falou, pode parar, aí eu saí de lá, falei assim, olha, senhor, funcionou, a vaga, graças a Deus, obrigado, e aí Paulo fala, orando em tudo, eu lembro um texto do pastor de René, que ele falou, você pode orar sobre tudo, a única oração que você não pode fazer, é a oração que não é feita, você pode orar em tudo, em tudo, em qualquer circunstância, e por qualquer coisa, em tudo, eu não garanto, e Deus não garanto, que ele vai responder sempre, vai fazer tudo, mas em tudo, apresente diante de Deus, coloque diante de Deus, em oração, coloque diante do Senhor, ore, coloque diante de Deus, orando, suplicando, e agradecendo, ore, a oração, a ideia de oração é mais geral, a súplica é mais específica, coloque os seus pedidos específicos, coloque diante de Deus, o que está te afligindo, coloque diante de Deus, e aí, eu quero, falar duas coisas aqui, que eu falei, sobre o conteúdo e a forma, o conteúdo, você tem que falar com Deus, de qualquer jeito, com fé, com confiança, com convicção, é importante, a gente orar, de qualquer jeito, de qualquer maneira, pode orar em pé, sentado, ajoelhado, mas, eu queria, falar um pouco, sobre a forma da oração, para Deus, não tem importância, como a gente ora, mas, para nós, tem importância, para nós, tem importância, por exemplo, se você for orar, tarde da noite, cansado, deitado, a possibilidade, de você dormir orando, é muito grande, então, não é para Deus, não tem a ver, se Deus, vai olhar, você, não, mas tem a ver, com o nosso corpo, e aí, os psicólogos, da felicidade, nos ensinam também, os experimentos deles, fala isso, olha, a mente, influencia o corpo, mas, o corpo, também, influencia a mente, por uma questão, do sorriso, que eu falei aqui, quando você, dá um sorriso, você, praticamente, engana o seu cérebro, você sorriu, os seus músculos faciais, se abriram e sorriram, o seu cérebro, pensa que você está feliz, e libera, aqueles, substâncias, da felicidade, e do bem estar, então, ele fala assim, se quanto mais você sorrir, mesmo sem ter vontade de sorrir, o seu cérebro, vai ficar feliz, porque, o seu corpo, influencia o seu cérebro, você entendeu? Aí, eu falo da forma, a forma da oração, a gente pode orar, de várias maneiras, mas, você poderia, ter momentos, especiais de oração, você poderia orar, por exemplo, num local solitário, só você e Deus, você poderia ficar sentado, ou ajoelhado, e começar, a inspirar e expirar, usar a sua respiração, pôr para fora, o que te faz mal, e inspirar, a bênção, você poderia, ter, orar em voz alta, quando a gente, verbaliza, os nossos problemas, quando a gente, põe para fora, quando você, verbaliza, as soluções, e as possibilidades, começam a fluir, para a nossa própria mente, quando a gente, usa a nossa voz, para falar, para pôr, você começa, a trazer as soluções, e muito, daquilo que está lá, escondido, vem para fora, é verbalizado, a cura, começa a brotar, enquanto você ora, eu queria incentivar você, a orar de voz alta, em voz alta, eu queria incentivar você, a orar, e meditar, no Senhor, eu brinquei no início, do Salmo 37, eu gostaria de desafiar você, a decorar e memorizar, as promessas de Deus, a pregar para você mesmo, você decorou, e prega para você, e aquela palavra, entra na sua alma, quantas vezes, eu estou orando, e vem versículos, que eu decorei, há anos atrás, e os versículos, vem a minha memória, e eu estou orando, e o versículo está falando comigo, está me curando, está me erguendo, está me levantando, e a palavra de Deus, é poderosa, e a palavra de Deus, opera, eu queria desafiar você, a pegar por exemplo, o Salmo 37, e colocar como um comprimido, cada versículo desse, e você tomar, todo dia, esse Salmo 37, mas, todo dia, você decorar essa palavra, todo dia, como remédio, eu garanto para você, se a sua ansiedade, não vai parar, não vai diminuir, se os seus negros, não vão se acalmar, porque a palavra de Deus, é poderosa, a palavra de Deus, é poderosa, às vezes, as nossas orações, são rápidas, são agitadas, são corridas, o nosso corpo, não está preparado, a nossa mente, não está preparada, a nossa alma, não está preparada, e nós não paramos, para receber, a cura, a bênção, o refrigério de Deus, quantas das nossas orações, são assim, fugazes, rápidas, e você não tira hoje, nessa hora, eu vou fazer uma consulta, com o médico dos médicos, o todo poderoso, o terapeuta divino, e eu vou rasgar, meu coração, e eu vou receber dele, a bênção e a cura, porque ele pode, nós temos aqui irmãos, a receita, médica, para os nossos nervos, para as nossas ansiedades, para as nossas tristezas, nós temos, pílulas poderosas do Senhor, para a nossa alma, promessas, que nós devemos decorar, memorizar, e internalizar, essa palavra, dentro de nós, dentro de nós, está dentro aqui, da palavra de Deus, está dentro da palavra de Deus, está aqui, diante de nós, e nós, percebemos, então, eu queria desafiar você, a meditar mais, a orar mais, a contemplar mais, a verbalizar, a colocar para fora, e a receber, o que Deus vai fazer para você, eu queria que você fizesse isso, todo dia, todo dia, faça isso todo dia, tenha um tempo de oração, de manhã, ou a tarde, ou a noite, tenha um tempo, faça isso, leve para Deus, Senhor, estou com raiva, coloque diante de Deus, Senhor, estou nervoso, Senhor, estou estressado, Senhor, estou preocupado, Senhor, coloque, coloque diante dele, como diz Pedro, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, você tem que pegar tudo, e lançar para Deus, amém, não fique lançando para a sua mulher, para o seu marido, que ele não aguenta, fica lançando para o outro, ele não aguenta, lance para Deus, Senhor, está pesado, coloque diante de Deus, e o Senhor vai remover o seu fardo, em nome de Jesus, amém, e o resultado disso, o resultado, Paulo diz, e a paz de Deus, que é sede de todo entendimento, guardará os seus corações, e as suas mentes, em Cristo Jesus, a paz de Deus, que é sede de todo entendimento, essa palavra, guardará, é uma palavra bélica, é de origem militar, Paulo está dizendo, olha, a paz de Deus, vai montar guarda, vai proteger, a sua mente, o seu coração, a paz de Deus, vai que é sede de todo entendimento, ela vai guardar o seu coração, e a sua mente, ela vai proteger você, ela vai proteger, o coração, os sentimentos, a mente, os pensamentos, ela vai proteger, a paz de Deus, você anda nervoso, você anda preocupado, qual é o remédio? A paz, a paz de Deus, invadindo os seus sentimentos, aí, aí por exemplo, pessoas muito ansiosas, são pessoas, emocionais, os médicos lá, eles falam do sistema límbico, e o sistema racional do nosso cérebro, na palavra de Deus, seria a emoção, o coração, e a mente, a razão, então ele fala assim, a razão, deve controlar, as nossas emoções, a paz de Deus, a verdade de Deus, a promessa de Deus, deve fazer isso no nosso coração, você lê os salmos, Davi, sem nunca ter estudado esses negócios, ele fala isso, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei, ele é o meu auxílio, o meu Deus, Davi está falando, a mente pega a promessa, a verdade de Deus, e prega para as suas emoções, os nervos, os sentimentos, você não consegue se controlar, e Davi fala, porque está perturbada, porque te agitas dentro de mim, porque está agitado, espera em Deus, acalma em Deus, a mente, a verdade de Deus, entra na nossa mente, e controla as nossas emoções, e subjuga os nossos sentimentos, e acaba com os nossos medos irracionais, com a nossa ansiedade, a palavra e a paz de Deus, controla tudo isso, você entendeu? é a palavra de Deus, então você fala assim, ah, mas isso é um medo irracional, eu tinha medo de altura, eu tive um monte de medo, um monte de medo, tinha medo de dirigir, a minha mulher dirigia para mim, eu tinha um carro, ela que dirigia para mim, eu tinha medo, então, coisas que eu falo aqui, eu não falo, porque foram fáceis para mim, tudo na minha vida, foi a palavra de Deus, medo de altura, um dia eu estou subindo, roda gigante com os meus filhos, roda gigante, aí minha mão começa a suar, aí eu começo a ver que eu estou caindo lá embaixo, estou morrendo, e a altura está me puxando, está me puxando, aí a minha mente, isso é um medo irracional, não tem lógica, sua mente, você pode controlar seus sentimentos, seus nervos, isso é um medo irracional, em nome de Jesus, eu expulso esse medo, não tem lógica, eu expulso esse medo, dirigir, eu tinha medo de dirigir, em nome de Jesus, eu expulso isso daí, porque a verdade de Deus está comigo, Deus me capacita, está na minha mente, essa verdade, controla os meus sentimentos, as minhas emoções, e os meus pensamentos, a verdade de Deus, o que eu estou falando aqui, medos e medos, medos e medos, ansiedades e ansiedades, preocupações, a verdade de Deus, cura, liberta, restaura, controla, e pacifica o nosso coração, pacifica o nosso coração, você anda nervoso, agitado, ansioso, preocupado, amedrontado, acovardado, pessimista, quanta gente pessimista, azeda, dá até medo hoje, de ouvir gente conversando, até a hora de fugir, só fala mal da Dilma, até dó da Dilma, até oro por ela, até misericórdia, acontecendo, muito, 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 vaticínio, muito pensamento, muito sentimento, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo Jesus, a paz de Deus, eu quero orar, para a paz de Deus, guarde a sua mente, o seu coração, em nome de Jesus, feche os seus olhos, vamos orar, feche os seus olhos, e fale com Deus, apresente ao Senhor, sua preocupação, seu nervosismo, o Senhor nunca falhou com você, Ele nunca desamparou, o Senhor sempre cuidou, de nós, e cuidará, entregue para Deus, o seu fardo, lance diante de Deus, o peso, a angústia, o medo, lance diante do Senhor, lance diante do Senhor, lance diante do Senhor, vamos ficar em pé, eu quero convidar você, a estender suas mãos assim, para frente, assim, atitude de recepção, de receber, que eu vou orar por você, Senhor, com as nossas mãos estendidas, nós entregamos, diante do Senhor, os nossos fardos, as preocupações, os medos, que nos dominam, nós pegamos, tudo isso a Deus, que está nos afligindo, e nos perturbando, e entregamos ao Senhor, e lançamos, diante do Senhor, e estendemos, aos teus pés, Senhor, todo medo, toda perturbação, todo nervosismo, toda angústia, toda agitação, nós lançamos, nós lançamos aos teus pés, Senhor, e agora, meu Pai, abrimos, nossas mãos, para receber, a tua paz, aquela paz, que excede, todo entendimento, aquela paz, que controla, os nossos nervos, e os nossos sentimentos, e pensamentos, a paz de Cristo, a paz de Cristo, possa guardar, as mentes, e corações, a paz de Cristo, possa reinar, no lar, na família, a paz de Cristo, possa curar, as emoções, a paz de Cristo, possa restaurar, e reequilibrar, o organismo, a paz de Cristo, possa restaurar, o corpo, em nome de Jesus, que a paz de Cristo, possa suscitar, alegria, que a paz de Cristo, possa fazer, uma vida, feliz, animada, disposta, entusiasmada, na tua presença, ó Deus, que cada irmão, e irmã, hoje aqui, recebam, experimentem, provem, essa paz, no coração, essa alegria, que vem do trono, de Deus, ó Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, que os nossos pensamentos, sejam os pensamentos, de Cristo, que os nossos sentimentos, sejam os sentimentos, de Cristo, que a nossa vida, seja tomada, de toda a plenitude, de Deus, de toda a plenitude, de Deus, e que ao sairmos daqui, saímos em fé, em confiança, em convicção, que o Senhor, cuida de nós, que o Senhor, guarda o seu povo, que o Senhor, nos protege, que o Senhor, nos livra, que o Senhor, nos sustenta, que o Senhor, é o nosso amparo, é o nosso refúgio, é o nosso Deus, é o nosso Deus, que toda a incredulidade, medo, e pessimismo, saia da nossa alma, Senhor, e que a fé, e a confiança, invadam o nosso ser, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor, nos ajude a cuidar, daquilo que podemos cuidar, que possamos administrar, bem o nosso tempo, o nosso corpo, e as nossas finanças, ajudam-nos, ó Deus, a vivermos, de maneira saudável, equilibrada, pura, santa, nesse mundo mau, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, faça isso, que o Senhor, dê graça, sabedoria e poder, para fazermos, o que precisamos fazer, e o que não depende de nós, Senhor, entregamos nas Tuas mãos agora, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, 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 vamos cantar o hino, 165, Deus cuidará de Ti, Cante com fé, Cante com fé, Cante com fé,